Gente, olha, o Hospital Regional em Três Lagoas tem como previsão de inauguração fevereiro do ano que vem, mas a Prefeitura de Três Lagoas já está pavimentando a via de acesso, a marginal construída, as margens ali da BR-158, né, que vai dar mais segurança aí para quem precisa chegar lá ao Hospital Regional. As margens da BR-158 foi construída a marginal de acesso ao Hospital Regional, trazendo mais seguranças e benefícios aos moradores dos fundos do bairro Paranapungá, uma obra em conjunto com o governo do estado, no valor de mais de 4 milhões de reais. O valor dessa obra, 4 milhões e 940 mil reais. Desenvolvi o projeto via município e apresentamos ao nosso governador Reinaldo Azambuja, já de imediato, aprovado. Tendo em vista que essa marginal, essa obra, ela vai atender com maior facilidade e segurança também ao Hospital Regional, tanto no translado, bem como também aos profissionais que vão trabalhar no hospital. E com essas vias que nós aqui estamos pavimentando, vai facilitar diversos bairros, sendo Paranapungá, Nova Americana, Oiti, Acácia, Santa Júlia, Avenida Jari Mercante, vai se encaixar nessa marginal com a Avenida Capitão Olinto Mancini. A marginal às margens da BR-158 começa na Avenida Jari Mercante e vai até a Avenida Antônio Trajano. O próximo passo agora aqui da obra será a iluminação pública. A marginal termina na Avenida Jari Mercante. De acordo com o prefeito, neste local precisa de uma obra de macro-drenagem e aguarda a construção do macro-anel, que é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. De macro-drenagem, um investimento alto naquela região. E a sequência, dali até o bairro Santa Júlia, temos um gargalo ali que é parte de bacia de água, que nós temos que aí fazer a tratativa com o DENIT. E toda a tratativa com o DENIT não é fácil. Ela se perdura por diversos meses para podermos ter a liberação e a autorização. E até o então, nós aguardando aí a obra tão esperada que é o Rodonel. A partir do momento desse Rodonel pronto, esse trecho da 158, ele passa a ser de responsabilidade do município. Aí nós teremos uma facilidade maior de estar desenvolvendo projetos para poder nós fazermos uma interligação ao Distrito Industrial para facilitar. A partir do momento do momento do que é o Rodonel.